O alimento vivo é sempre uma boa opção quando se trata de alimentar os nossos peixes. Temos aqui alguns vermes, as inquitreias, podem ver que estão num recipiente de plástico, caixa de gelados, com carvão, biscoito de gato, se alimentam, eles proliferam assim, não é nada. Para remover isto é muito fácil, aqui os vermes, molhamos com uma pinça para evitar manusear sempre, lavamos o carvão, o carvão fica lavadinho e os vermes ficam todos ali a boiar. Vamos lá pegar outro carvãozinho, vamos fazer isto de forma sustentável, não vamos usar a cultura toda, que uma só vez, o suficiente para termos ali no recipiente com água, depois a quantidade que iremos usar para alimentar os nossos peixes, de uma forma sustentável. Pronto, uma vez feito isto, bastante, vamos lá tirar aqui os restos de comida e vamos passar por a água, mais um bocadinho, nós temos muitos bichos para alimentar, pronto, e aqui está a nossa cultura recolhida, e agora vamos dar com o auxílio de uma pipeta, vamos aspirar aqui o fundo, aqui, o interior está cheio de larvas, minhocas, vamos lá ver se o gajo aparece, já sabe que tem comidinha, pronto, e lá está ele aqui a comer as gotas, para dar o suficiente para ele comer, eu acho que eles gostam.